um abração e um salve especial para cada um de vocês pessoal mais uma vez eu tô retornando aqui essa selva que eu fiz os vídeos anteriores enquanto eu fazia os vídeos além de ter muita caça aqui eu quase me encontrava com o rebanho de porcão a última vez que eu estive aqui então além de ter muita caça eu ouvi e vi é o movimento de muitos pássaros nambu anabutona ou anambu jaó é anambu pé de serra é anambu preta que eu já sei que tem já fiz o mais aqui dela anambu chorona e tem vários tipos de inambus ou lambu determinado da região então eu já tinha deixado um abrigo permanente aqui então eu retornei aqui enquanto eu estava lá na selva eu vi bastante movimento de pássaro pra cá de campo de pássaro pra cá então a idéia foi eu deixei uma armadilha feita tá logo na frente daqui a pouco mostra pra vocês e eu coloquei aqui deixei as câmeras filmando mas obviamente no primeiro dia não é tão fácil pegar e tem duas arapucas uma pra cá outra pra cá ambos na beirada aqui da da mata então a idéia já passou mais de uma semana acredito que os pássaros estão já acostumados acertaram e eu vou ficar aqui eu vou fazer uma gravação aqui então as arapucas elas estava levantada mais não estava armada eu vou armar e vamos estar vendo que aqui aparece por aí aproveitar entrar aqui na mata esse arame que você está vendo divide a mata com a juquira o agricultor colocou aqui dizendo que para impedir dos porcos selvagens e das antas passaram para caviar todo bicho para não comer o a roça né o milho a mandioca mas deu certo não o bicho quebrar isso aqui ó deve ser a anta eu tô passando aqui pelo meio tava você ali e lá tem outra a rapuca também que eu vou deixar armado também aí antei um pouco na mata e outro na outra ocasião que eu estive aqui fiz o abrigo e essa filha assim aqui que é para mim dar acesso caso tem algum bicho nas proximidade do abrigo que já está chegando ali ó e eu pudesse filmar que eu filmei é lumiei o olho de uma anta tava ali ela tava mais ou menos aqui assim deixa eu voltar bem aqui ela tava mais ou menos aqui assim anda o abrigo lá eu filmei ela é por isso depois que eu fiz esse essa trilha até aqui aqui tem muito bicho essas matas todas tem muito animal mas aqui é porque anda pouca gente gente e pouca gente para cá só tem um morador para cá um trecho muito grande sem ninguém as as cancelas as estradas todas tem cancelas e só entra quem tem chave quem tem permissão por isso são matos ainda preservados eu passar para cá para mim mostrar para você passei por baixo do abrigo deixa eu mostrar para você agora abrigo permanente esse abrigo aqui para a gente fazer ele a gente estando perdido andando só uma noite não compensa não gastar muita energia quem tá perdido tem que gastar um pouco energia menos energia por cima mas para mim que fico sempre vem para a região então meu outro ponto de apoio sacolinha de pesca ó arapuca tá ali ó deixei ela ali para o bicho acostumado nela aqui eu fiz essa essa escada Zinho que é para mim subir esses pano é aqui que eu trago para inibir um pouco alguma 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 onça deixa eu subir aqui mostrar para você lá em cima do meu apê olha aqui é confortável olha aí meu abrigão e aí eu preciso de um ponto de apoio rapaz o danado do rato tá cortando ali ó ah rato eu acho que é rato ele sobe aqui rapaz aqui é para inibir trago se trouxe as coisas aí esses papelões esse saco que é para me dar um pouco mais de é de privacidade né para a onça não não vai pular dentro do abrigo deixe aqui e é bem olha então é isso aí deixa eu descer para nós providenciar as armadilhas para nós pegar que aparece por aí aí a ideia é na medida que você faz armadilha vai usando a isca vai conhecendo as armadilhas que funcionam as vezes que funciona o comportamento de cada passo eu já sei que é hora pouca como essa se você cair ou durante o dia a probabilidade a a chance de ser com um pássaro qualquer animal que esteja dentro é muito grande já lá na na juquira tem esses bizilzinhos esse chupinha velho que eles derrubam e sai você chega não tem nada então a o espaço que mais tem aqui são essas juritins é as nambus lá para vermelho aqui a pé roxo lá o na juquira as nambus maiores como é é a tona a a nambu pé de caraca pé de serra é que muda de nome de lugar para lugar a jaó que aqui nós conhecemos como tona a chorona elas não gostam de lá elas não vivem lá elas vivem aqui já é as nambus em pé vermelha elas têm lá agora já juriti tem cai lá por isso que o pássaro quem está perdido o as maneiras as proteínas as mais reais de se encontrar são através da 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 cobra o rato e dos pássaro a juriti que tem muito e as nambus então na medida que a gente vai lidando a gente vai conhecendo o comportamento individual de cada passo e a maioria que funciona vamos lá os pássaro saem da mata para comer aqui é porque os porcos porco do mato os porcos selvagens os catituí eles quebram né a mandioca e os pássaro vem para pegar os restos da da do que o do subeixo que os porcos eu deixo por isso eu acredito que aqui tem muito passo por isso que estou interessado em fazer uma armadilha aqui então eu já fiz a armadilha eu já fiz a armadilha da primeira vez deixei a câmera gravando mas foi o primeiro dia mas eu deixei aqui a armadilha para eles acostumarem acredito que agora já tem uma semana agora acredito que já tem muito pássaro mostrar aqui pra você como foi que eu fiz essa armadilha olha eu fiz uma armadilha preparada para pegar todo o tipo de passo que vier do maior ao menor aí eu fiz aqui quando eu saio deixei só essa parte aqui tampada essa parte que eu deixei aberta agora eu fiz essa porta zinho aí ó flexível então eu acredito que o pássaro ele força aqui porque ele já sabe que lá dentro tem o que ele quer e vai abrir ó vai abrir quando ele passar volta porque eu deixei que tô deixando aqui flexível tô deixando aqui essa esse cordãozinho amarrado bem levezinho só para o passo não vai ter trabalho nenhum de força ali força passa para lá quando ele volta e aí fecha e aí fecha de novo é por isso tem pena aqui ó de pássaro aqui o pássaro pequeno por isso eu fiz essa armadilha desse modelo aí para pegar qualquer tipo de passo que vem do maior ao menor aí eu fiz também isso aqui que é ó eu puxo lá eu consigo abrir lá para facilitar ele sair eu já fiz a tocaia aqui ó o carro já tá feito bem camuflada vou ficar lá dentro é cedo 10 horas parece para a gente fazer uma bela filmagem pra vocês E aí Amém. 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 Pais não acredito que só vieram esses pássaros. Um lugar tão bonito Talvez seja porque Eles cismaram aqui A tocaia Estranho era a tocaia O sol está se pondo lá O sol já se pôs Eu estou Aproximadamente 40 quilômetros de casa Não vou voltar hoje mais não Eu vou ficar aqui Para me fazer a gravação amanhã de novo Aqui tem muito pássaro Com certeza Para vencer esses pássaros E essas rolinhas E esse chupinha Aguarde o próximo vídeo Que eu vou estar fazendo Continuar fazendo gravação Agora vou dar uma olhada ligeirinha Para ficar de noite E esse chupinha 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 E aí